O princípio da descentralização incorporada em criptomoedas, bem como a ausência de intermediários na forma de bancos e outras instituições financeiras, torna a criptomoeda a maneira mais segura e anônima de transferir dinheiro hoje em dia. Por outro lado, a desvantagem dessa liberdade continua a ser o risco de perder fundos. O token Ultima tem o apoio da Smart Wallet, uma carteira de criptomoedas de última geração com alta segurança. A carteira está protegida contra hackers, por isso que manter tokens em sua Smart Wallet é a forma mais segura possível. No entanto, mesmo com as tecnologias de proteção de dados mais avançadas, não podem proteger seus fundos se você não cumprir as regras de segurança simples, o que é muito importante. Neste guia falaremos sobre essas regras. Fique atento a elas para proteger seus fundos e tornar sua experiência no mercado de criptomoedas a mais positiva possível. Defina seu PIN para acessar a sua carteira e configure seu Face ID ou Touch ID para que somente você possa ter acesso. Para fazer isso, vá para a seção Settings do seu aplicativo Configurações. Em seguida, na seção Security, clique no controle deslizante para definir o PIN de 6 dígitos em sua carteira e Change PIN para alterá-lo. O seu código PIN deve ser complexo, composto por dígitos diferentes organizados aleatoriamente para que seja impossível decifrá-los. Não use senhas com os mesmos dígitos seguidos como 8888888. Você pode utilizar a função Face ID e Touch ID para habilitar a confirmação de login com o reconhecimento do seu rosto ou impressão digital. Definir a confirmação de transação Confirmar uma transação com a ajuda de reconhecimento do seu rosto ou impressão digital irá protegê-lo ainda mais e ninguém poderá enviar tokens da sua carteira. Para ativar a confirmação da transação, acesse Security. Por favor, note que para ativar este recurso, você já deve ter um PIN Face ID ou Touch ID em sua Smart Wallet. Uma vez instalado, esta opção poderá ser ativada. Em seguida, insira o PIN definido anteriormente, Face ID, Touch ID. Em seguida, clique no controle deslizante Transaction Confirmation. Além disso, lembramos a importância de prestar atenção à frase mnemônica que você recebe quando cria uma carteira. Não armazene em mídia ou digital, em blocos de notas, telefone ou desktop. Não compartilhe com ninguém. A melhor e mais segura maneira é reescrevê-la no papel e guardá-la com segurança. As regras simples que descrevemos nesta instrução permitirá que você economize seu dinheiro. Então, pedimos que você compartilhe essa instrução simples com outros usuários do ecossistema último.